São Bernardo celebrou os 466 anos em grande estilo. A Esplanada do Passo recebeu o grande show e, de acordo com a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Urbana, 90 mil pessoas estiveram presentes para curtir grandes nomes da música brasileira que estiveram no palco. Entre eles, Michel Teló e Marcos Bellucci. O ABC do ABC conferiu de pertinho os shows de Xande Avião e César Menotti Fabiano. Confira. Tá gravando aí? Tá gravando aí? A pedido do meu prefeito Orlando. Eu vou aqui, ó. Faltou dinheiro aqui. Deixei a minha cor. Mamãe de mim. Não é vergonha de mim. Aqui é pra seguir. Fique à vontade. Ela toma, vai. Ela toma. Não é... Se ela bebe, sou eu. Espero o Orlando. Gente, todo mundo com o Brasil pra cima, por favor. Pro lado, pro outro. São Bernardo do Campo, e chame a minha mão. A gente não liga porque o povo diz Quem ama também liga, que a gente é sempre bom. Coisa linda! É que o mundo tá querendo uma pasta nos olhos O nosso amor tá caro, o peito é forte Toma o cara na boca de quem duvidou O comandante São Bernardo Joga a mão pra cima e eu canto Eu quero ouvir o que Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós hoje Tá o que? Tá o que? Tá o que? Eu quero ouvir o coração Então, você gostando Se a abertura O que procurar Você nos aproxima No teu coração Linda unirinha Vou olhar em você Que malícia Desejo e tentação Vindo e glória De amor e carícia Descer na solidão Só você Pra me fazer feliz Trajo A luz do sol tá devolvendo Não vai embora, eu estou te amando Por favor, não me deixe o sol Trajo a descer e fazer Se o venta, para os dedos Se o venta, desse jeito nenhum A gente aguenta Se liga ou você vai me perder Saia dessa paranoia de dizer que vem rouca Porque assim você vai ficar louca É um paparra que eu sei o que você sigo Nunca foi perto daquilo que eu digo Me liga toda hora pra saber como é que eu estou Contigo com os amigos ouvem Eu quero o lugar que eu vou Se o venta, para ele ser que eu se o venta Desse jeito nenhum homem te apreta Mas eu já nem sei o que fazer Se o venta Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto